Movimentos sociais e diversas entidades estão unidas para propor mudanças no sistema político do país e para tentar pressionar os representantes da população no Congresso Nacional, realizam um plebiscito na Semana da Pátria. As urnas estão nas igrejas e escolas. Pode participar do plebiscito quem tem mais de 16 anos. As pessoas são convidadas a votar sim ou não a uma constituinte exclusiva para mudar o sistema político. Porque são eles que fazem as leis, aprovam e colocam em prática. A gente quer mudar isso. A gente, eles vão dar a proposta e a gente vai votar se sim ou se não. Depois é necessário colocar o número de um documento como CPF ou RG, votar e depositar na urna. Quase tudo é imposto. Cadê o dinheiro? Cadê a saúde? Cadê a educação? Cadê tudo? Cadê as estradas boas? Não tem nada. Então eu sou a favor e começa mudando quem administra o nosso dinheiro. Os alunos também são convidados a participar. Se a Constituição é onde fazem as leis que são aplicadas para a gente, por que não a gente decidir por elas? As leis são aplicadas e muitas pessoas nem sabem o que está acontecendo por volta. Salários de política aumentam do dia para a noite e a população só fica sabendo de meses depois. A Igreja Católica é uma das organizadoras do plebiscito. Membros das pastorais vão até as escolas dar informações e orientar os participantes. O objetivo, inclusive, ao ir para as escolas é promover o debate. Os nossos jovens hoje estão muito afastados, muito distanciados das questões centrais, principalmente essa questão da participação, da liberdade de direitos. O plebiscito popular começou na segunda-feira e segue até domingo, 7 de setembro. O objetivo é colher 10 milhões de votos favoráveis e assim pressionar o Congresso Nacional a convocar uma Assembleia Constituinte. Uma constituinte soberana, como está sendo chamada esta ação popular, é um movimento exclusivo para tratar da política e seus vícios. De acordo com este professor de ética e filosofia política da Universidade Estadual de Londrina, este plebiscito é válido. Resta saber se ele é constitucional ou não. É válido como movimento. Claro que a discussão vai ser feita no âmbito constitucional, se seria exatamente este o caminho, etc. Mas, independente desse aspecto, o ponto central, que eu acho que é aí que está a grande contribuição do plebiscito, é colocar na pauta do dia a discussão acerca de uma reforma política séria, profunda, mudando as regras do jogo e tornando o processo democrático. Ou seja, o jogo político um pouco abrindo espaços para a participação democrática com mais intensidade, mudando as regras do jogo e aperfeiçoando o nosso sistema político. A ideia da reforma política nasceu nas manifestações de junho do ano passado, quando jovens foram às ruas e mostraram insatisfação com os serviços públicos, principalmente na saúde, educação e segurança. Naquele momento, os partidos foram alijados das passeatas, das manifestações. Por quê? Exatamente em função desse descontentamento da sociedade com as regras do jogo político. Esse é o primeiro aspecto. Em segundo lugar, essa rejeição um pouco às regras do jogo político tem a ver, e a necessidade do aperfeiçoamento tem a ver também com as regras atuais. Os nossos parlamentares foram eleitos com essas regras, se beneficiaram dessas regras. Então, por que eles seriam favoráveis a uma mudança que poderia, numa eleição seguinte, por exemplo, trazer prejuízo ou até mesmo comprometer uma eventual reeleição daqueles que já foram eleitos ou serão eleitos agora, na próxima eleição, agora em outubro?